Salve, salve rapaziada, tudo certo? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um podzinho que tá com problema Que é um Elf World de 6.000 Puff, modelo DE, tá? Podzinho novinho, ó O cliente foi provar e ele tava com probleminha, a gente fez a substituição, tá? Vou dar um push nele só pra mostrar pra vocês o problema Porque é o seguinte, ó, quando você puxa, ele tem que acender a luzinha e você parou de puxar, ele tem que apagar, né? E não pode ficar fritando também, então esse aqui, olha como é que ele tá, ó Olha, ele continua fritando, ó, entendeu? Ó, novamente, que agora é só assoprir, ó Rapaziada, esse pod aqui já tá com gosto de queimado, assim, ele tá muito estragado Mas mesmo assim a gente vai abrir só pra tá dando uma olhada, tá bom? Vou aproveitar e filmar aqui os outros pods que eu tenho, tá? É, eu tenho aqui bastante, pode, ó Só rapidamente mesmo Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse aqui é uns V50 que a gente tem Isso aqui é um pedido, tá? Isso aqui é outro, ó, vai ser postado pro cliente Tem que tomar cuidado pra eu mostrar dados, né? Isso aqui é tudo um pedido só Vai ser postado agora E vou aproveitar aqui, né? Pra mostrar, né? Os nossos outros itens, né? Caso alguém aí esteja interessado em comprar Pode É só falar com a gente aí, beleza? HQD, Ignite, Jikibar, Mote, tá? Nós temos tudo Então, ó Vamos abrir esse aqui agora E... O procedimento padrão pra abrir esse aqui É tirar aqui o... Essa parte aqui do fundo, tá? A gente remove aqui E já tem acesso a tudo do pod Aí eu vou ver o que que tá acontecendo com ele Aí, rapaziada, voltamos, ó Aqui não tem segredo, tá? Basicamente é só você puxar essa tampa aqui Que ele já vai te dar acesso a isso aqui Aí você tira a bateria, tá? A bateria vai até aqui Você tira a bateria Depois você enfia o dedo aqui dentro desse negócio aqui E puxa ele pra fora, tá? E aí vem tudo, ó Rapaziada do céu O cheiro de queimado Que tá nesse pod É absurdo Tá com muito cheiro de queimado Tá? Tipo, mano Cheiraço de queimado É... Vamos ver aqui como é que tá essa parte aqui, né? Aparentemente aqui tá normal É assim mesmo Eu acho que deve tá com algum problema por aqui Certo? Opa Assustei Vamos desenrolar aqui Aqui tá meio quente, galera Vamos ver aqui se tá com algum problema Cara, aparentemente não vi nada, assim Não tava vazado Tava sequinho Não tinha nada demais Não sei o que pode ter acontecido, não Pra dar esse tipo de problema Repito, galera Pode não Tava vazado Simplesmente Gostão de queimado E ele ficava fritando Entendeu? Talvez o problema Pudesse ser aqui Mas acho difícil ser aqui Ah, galera Olha aqui, ó Aqui tá queimado, ó Tá vendo ali? Tá queimado ali, ó Talvez seja Deixa eu ver como é que tá ali dentro Bom Aqui também, ó Tá vendo aqui? Essa parte aqui tá queimada, ó Desse lado aqui não tá Mas aqui, ó Tá queimado Vamos ver se essa parte aqui sai Vamos dar uma gadinha ali dentro Aparentemente ali dentro do normal, né? Ou particularmente Acho que tá normal Bom, rapaziada É isso aí Não sei se vai ter muito o que fazer aqui, né? É... É isso, pessoal Só queria mostrar pra vocês mesmo aí Mais um defeitinho que dá Nos podes, beleza? Tamo junto, rapaziada Bom, rapaziada Bom, rapaziada Obrigado.